O Ministério Público do Piauí recorre de decisão judicial que concedeu liberdade provisória a acusado de transportar 150 quilos de maconha de São Paulo ao estado do Piauí. Esse caso aconteceu no mês de julho, em Floriano, quando esse elemento foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. O juiz da primeira vara de Floriano argumentou na decisão que o acusado é tecnicamente primário, não havendo registro criminal anterior à prisão. O magistrado também considerou para a liberdade provisória que o réu possui residência fixa, teria praticado crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e é portador de diabetes tipo 2. O acusado estava preso preventivamente desde o dia 16 de julho de 2020, ao prestar depoimento em sede policial. O homem confessou a prática delitiva, declarando inclusive que esta seria a segunda vez que transportava droga, ou seja, já era uma mula, uma mula experiente, uma mula experiente. Segunda vez que trazia, meu filho, entopecente para o Piauí. O promotor de justiça, Danilo Henrique, ele discorda da soltura, tá certo, promotor, tá certo, no recurso ainda a ser apreciado. Ele reitera que outros réus continuaram presos, mesmo sendo acometidos por alguma doença crônica possível, de controle por medicamentos, como a do caso em questão. Rapaz, vai que a moda pega, né? Se for ficar liberando aí todo tipo de criminoso porque tá com diabetes, porque tá aí, rapaz, hoje em dia diabetes não é uma doença de outro mundo, não. Quase todo mundo tem diabetes e consegue se tratar bem em casa. Por que que não podem fazer o mesmo tratamento no presídio, no Chilindró, atrás das grades? Parabéns aí a esse promotor, viu? Bacana mesmo essa sua atitude. Parabéns, uma salva de palmas aí para o promotor Danilo, gente. Doutor Danilo aí, é, lugar de bandido é atrás das grades. Se não quer ser preso, não cometam crimes.